No pai, quando eu fiz 80 anos, falei, pai, escreva um livro, eu tinha 6. Pai, escreva um livro, ele falou, agora morreu 80. Ele não morreu, ele está vivo, está com 95 anos e escreveu 36 livros. Devia quem teve que pagar toda a gráfica, editora, você sabe quem foi, quem der, der, der do primeiro. Então, os amigos deles, todos já partiram. E ele está vivo por quê? Por causa dos desafios. Ele tem uma foto com 12 amigos, 11 já descansa no senhor. É um nome bonito para a morte. E ele está vivo, fazendo palestras, vai nas escolas, faz os livros, toca a sanfona dele, dá o recado dele. Porque você sabe, uma pessoa com 95 anos, quando dá um ensinamento, é como se fosse um profeta. E eu pergunto, pai, como é que faz para chegar a 95 anos? Sabe a resposta dele? Para chegar a nossa idade, é muito simples, é não morrer antes. Entendeu? É só não morrer antes. E segundo, você está ocupado com coisas boas, trabalhando, e os anos vão passando, e você nem percebe que ficou velha. Eu faço a segunda pergunta, que é muito oportuno para as pessoas que estão me vendo. Pai, como é que faz para ser feliz? Ouça bem a resposta. Ele diz, para ser feliz, faça alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, você é feliz. Eu não posso deixar aqui de colocar um pensamento do apóstolo Paulo. Ele escreveu aos Colossenses o seguinte recado, para todas as pessoas. Atenda as pessoas de todo o coração, como se estivesse atendendo a Deus. E Deus vai recompensar você por tudo bem que fizerem a essas pessoas. Por isso que tem pessoas que tudo dá certo, tudo funciona. Porque ele sempre procura ajudar as pessoas, caminhar a segunda milha, e isso reverte para ele uma vida próspera e bênçãos.